Fala galera, mais um Elas Falam Tudo no Ar e eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budik e hoje vamos receber um convidado muito especial. Ele é fora de série, mestre em empreendedorismo, são tantas coisas que eu preciso até ler. Fundador do Empreende Rio e assim como eu, ele também é especialista em gestão e também é presidente do Instituto João Diniz. Além de ser CEO das redes Blá Blá Champanheiria. Seja bem-vindo, João Diniz. Tudo bom, meninas? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Acho incrível, já assisto vocês e acho que cada vez mais as mulheres precisam ter o microfone para poder falarem e participarem mais da economia, do empreendedorismo, enfim, de todos os movimentos. Parabéns. Obrigada, João. Sinta-se à vontade. Aqui a gente fala tudo e pergunta tudo. Mas conta um pouquinho sobre esse mundo do empreendedorismo. Como que ele surgiu na tua vida? Então, Ju, na verdade, esse mundo, eu acho que eu nasci nele sem me dar conta. Já nasci empreendedor. É, eu nasci sem me dar conta, né? A minha família é muito tradicional, minha mãe médica, meu pai arquiteto, tenho dois irmãos engenheiros e um designer e eu sempre tive uma alma empreendedora quando nem existia essa palavra, né? Costumo dizer que o empreendedorismo é uma palavra de 10, 15 anos e antes era comerciante e antes era, enfim, uma pessoa de negócios. Então, eu já, desde cedo, eu já comecei, eu tinha um olhar já empreendedor, um olhar que eu via movimentos de mercado, queria montar empresas, queria montar eventos, queria montar restaurantes, enfim. O teu negócio, o teu primeiro negócio surgiu quando tu tinha há quantos anos? Então, eu brinco dizendo que eu comecei como camelô, né? Eu comecei aos 7 anos de idade vendendo revistinha na porta do meu prédio em Laranjeiras. Sério? É, é muito curioso, porque o meu irmão, ele era um leitor assíduo e ele tinha, dentro do meu quarto, né? A gente dividiu o quarto, ele tinha pelo menos ali 300 gibis. Então, ele era um aficionado por comics, né? E eu não gostava muito de ler e quando eu olhava aquelas revistinhas na parede do quarto, né? Na estante, eu não via revistinhas, eu via dinheiro, né? Eu falei, cara, tem muito dinheiro parado aqui, cara, a gente precisa fazer um negócio, né? Mas ele deixou? Não, então, aí eu negociei com ele e falei, olha, eu vou vender, você já leu, você vai ler de novo? Ele falou, não, eu falei, cara, então faz o seguinte, eu desço, monto uma banquinha aqui embaixo, vendo e divido o dinheiro com você. Você compra mais revistinha que você gosta e eu faço... Tu tinha 7 anos. Tinha 7 anos, cara. Então, de 7 aos 12, eu comecei a, sem perceber, né, uma brincadeira, mas eu queria ganhar o meu dinheiro, comecei a vender as revistinhas. E aí você começa, de uma forma muito natural, entender de mercado, né? Porque no meu colégio, na minha rua, tinha um colégio, então as mães passavam com os filhos, sempre na hora do almoço ou no final da tarde. Então, eu já entendia que aqueles horários ali eram o meu horário de pico, de venda. Você já era a venda, né? Então, eu já descia, já montava naquele horário. Final de semana, não tinha colégio, eu ia para uma rua paralela, que tinha um supermercado, então montava a banca na frente do supermercado. Então, você começa a entender quem é o teu público-alvo, qual o melhor horário. O público ideal. Exatamente. E depois eu comecei com 18 anos trabalhando com o evento. Eu transformei o network que eu tinha, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita relação e sempre gostei muito de, enfim, de estar comunicando com as pessoas. E eu falei, cara, de que forma eu consigo ganhar dinheiro com esse meu ativo? E eu comecei a fazer festas. Então, eu alugava casas na Barra da Tijuca. Você lembra. E aí, enfim, ia no macro, comprava as bebidas, ia na cadega e comprava as frutas. A moça que trabalhava na minha casa fazia uma mesa de pães, de frutas. Tinha sempre um amigo começando a tocar, então trazia ele como DJ. Meu irmão, na época, estava começando a estudar designer, ele fazia a arte, né? A artezinha ali. É, porque era filipeta, não tinha digital, né? Então, eu ia para a gráfica das universidades, cortava aquele papel A4. Sim. E eu sabia onde é que estava o meu público. Estava na praia, estava na porta de outras boates, enfim. Então, eu comecei fazendo evento, assim, bombou, né? As festas que eu fazia. Porque eu entendia o que o público queria, quanto podia pagar, qual era a música bacana, quem eram as pessoas bem relacionadas. Tudo que estava na moda. É. Então, na verdade, eu trouxe aquilo ali para um... Eu criei um produto. Tu analisou os dados, a gente quer dar gestão, a gente sabe, né? A gente analisou os dados, viu aonde tu precisava investir ou o que te dava retorno. Perfeito. E aí, eu fiz as festas e comecei de uma forma também, assim, muito amadora, né? Porque você vai aprendendo. E comecei a fazer eventos e depois eu fui chamado para trabalhar em casas noturnas. Porque entenderam que eu tinha um ativo que era o público. Então, trabalhei com o Ricardo Amaral, trabalhei em diversas casas. Depois, me especializei e passei a fazer a direção das casas noturnas. Daí, tu entrou na gestão. Aí, comecei a montar as minhas casas e meus restaurantes. Então, assim, aí começa... É, eu lembro que antes de você ser dono do Blá Blá, você trabalhava como... Ou seja, desde o início já era dono? Não, o Blá Blá eu já entrei como dono. Como dono, acho que foi no Balada Minx, então. O Balada, eu tinha uma parceria com o Balada, porque na época eu fazia os eventos do Morro da Urca. Então, eu assumi o Morro da Urca em 2006, até 2012. Eu tinha uma empresa chamada Produções Carioca. E eu tinha uma parceria muito grande com um dos sócios do Balada. E quando ele foi montar aquele Baladão, aquele Balada Mix grande, eu tinha um contato muito grande com patrocinadores. Então, eu acabei ajudando ele com contratos de patrocínio na época da Ambev, enfim. Porque marcas de bebida, né? De chelado e de cervejaria. Eu acabei levando, a gente criou uma parceria e daí a gente montou o Blá Blá junto. Você chegou a fazer faculdade de administração? Fiz jornalismo, fiz direito, fiz administração, é. Que legal. Formou nas três? Não, nenhuma. Só iniciou. Iniciei. Jornalismo foi até o quinto período. É a faculdade que eu tinha mais sinergia, né? Mas eu achava, assim, eu ainda acho hoje o ensino, ele muito engessado. Quadrado. Muito quadrado. Então, assim, eu acho... Na verdade, eles não preparam a gente para o mercado de trabalho. Exatamente. Eu saí da faculdade, bacharel em Direito. Mas eu tive que aprender a fazer a gestão do escritório para poder crescer. Perfeito. Porque eu saí de lá, depois tirei a minha OAB e tudo mais. Só que tá, e aí? Como é que faz? Como é que recebe cliente? Como é que faz as coisas? Como é que o negócio dá certo, né? Na verdade, eu acho que isso deveria estar começando no primário, no ginásio, né? O primário, ginásio, né? Estudo fundamental, enfim. Porque você já tem que começar a passar uma leitura. Outro dia eu fui fazer uma palestra num colégio estadual, chamada Júlia Kubitschek, por uma galera de 16 anos. E aí eu tinha que explicar para eles o que era empreendedorismo e, obviamente, de uma forma muito... Uma linguagem mais popular. É, para conectar, né? A gente precisa conectar. Então, eu rapidamente, eu peguei a atenção da... Eram mais meninas, né? Isso que eu acho bacana, assim. As empreendedoras, elas estão dominando o mercado. As mulheres. As mulheres empreendedoras. Graças a Deus, elas estão vindo para o mercado. Acho ótimo isso também, né? Porque vocês têm muita sensibilidade, sabe? Então, acho que faltava essa aderência, né? Sair esse mundo muito masculino e as mulheres estão cada vez mais. Hoje, o Rio de Janeiro é o estado que tem mais mulheres empreendedoras no Brasil. 38% das mulheres do Rio são empreendedoras. Oh, não sabia. Então, é um dado aí. É um dado. E aí, eu fui conversar com elas e eu falei, olha, vocês sabem o que é empreendedorismo? Então, rapidamente, eu falei, olha, transformar uma ideia em dinheiro e você precisa suprir a dor das pessoas. O empreendedor é um médico. Então, ele precisa dizer qual é a dor e cria uma fórmula através de uma prestação de serviço, através de um comércio. Aí, eu falei assim, se eu quiser montar um restaurante aqui na porta do colégio de vocês, eu preciso entender, assim, o que vocês gostam de comer, né? Vamos lá. Aí, hambúrguer, pizza, açaí. Falei, pronto. Já tem na lanchonete aqui. Já tem, é. Quanto é que vocês podem pagar? Ah, mais ou menos 10 reais. Quantas vezes por mês tu come? Falei, é, quantas vezes por mês, qual é o canal que vocês comunicam? Instagram, TikTok? Eu falei assim, não, Instagram. Falei, então, olha só, eu já sei quanto vocês, onde é que eu acho vocês, quanto vocês podem pagar, o que vocês gostam de comer. Ou seja, a minha precificação vai ter que ser em cima de 10 reais, o meu ponto é aqui na porta do colégio, eu entendo quantas vezes por semana vocês vão consumir e onde é que... E tu conecta eles no Instagram. Então, é assim. Isso é transformar uma ideia em dinheiro, entendendo qual é a dor do mercado. Se eu montar uma casa de comida árabe aqui na porta, eu posso adorar a comida árabe, ela pode ser extremamente bem feita, mas vocês não comem, então não adianta, eu tenho o negócio certo no lugar errado. É, eu também falo isso, por exemplo, às vezes a gente vai presentear algum cliente, principalmente final do ano e tudo mais, não adianta, e eu vejo muitos advogados errando, ah, vou dar um vinho caro pro cliente, vou dar um peramanca, alguma coisa assim, só que o cara é cervejeiro, não vai adiantar eu dar o melhor vinho. Ele provavelmente vai dar pra outra pessoa que ele vinha. Vai dar pra outra pessoa que ele vinha. Vai dizer, pô, esse vinho aqui tá estragado. Então, a gente tem que identificar isso pra poder falar a linguagem deles, pra poder fazer a conversão. Exatamente, exatamente. Então, olha lá, fortalecendo esse assunto da educação, você fundou o Empreende Rio, o maior evento de empreendedorismo do Rio. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Então, a ideia do Empreende Rio é justamente promover o empreendedorismo, mudar um pouco a ótica do empreendedor, porque geralmente quando você fala empreendedor, as pessoas acham que você precisa ser comerciante. Então, essa é uma leitura miúpe do mercado. Empreendedor não é comerciante. Por exemplo, você é advogada, é uma empreendedora, porque você precisa empreender, ou seja, ter uma mentalidade de gestão, independente do segmento e do setor, pra você poder fazer a gestão do teu escritório de advocacia. Então, por isso que o Empreende Rio eu trago todos os setores. Eu trago moda, trago tecnologia, trago educação empreendedora, trago turismo, todos. Então, trago saúde, trago estética, palestra personal trainer, palestra dono de farmácia de manipulação, palestra nutricionista, médico, ou seja, todos nós somos ou devíamos entender que a nossa carreira, ela é uma carreira empreendedora. Então, o Empreende Rio eu junto todos os setores, porque geralmente os eventos de empreendedorismo são segmentados. Então, você vê, você tem eventos de tecnologia, eventos de turismo, você tem eventos de gastronomia. E eu falei, a gente precisa conectar os setores, porque todos eles estão interligados. Isso movimenta a economia do Rio de Janeiro. E você, inclusive, teve um Empreende Rio só com mulheres, com empreendedoras mulheres. Foi, a gente pegou o tema do Outubro Rosa, né? Eu sou padrinho do Outubro Rosa, já há alguns anos, da Abrapac, que é uma associação que apoia mulheres carentes com câncer de mama. Então, eu peguei o tema do Outubro Rosa e criei uma edição especial do Empreende Rio, onde a gente levou 70 mulheres e foi um sucesso absoluto. É, imagina, 70 mulheres, como você conseguiu fazer isso? Como que você seleciona? Todos esses profissionais. É, a gente vai setorizando, né? Como eu falei, moda. Quem é que representa a moda? Quem é que tem a agregar? Quem é que pode ter uma voz para inspirar? Na verdade, eu quero inspirar as pessoas, né? Eu quero levar o público para as pessoas se inspirarem com uma menina que, de repente, tem uma loja de roupa, a outra tem uma loja de acessórios. Outra manicure, outra conversor. São histórias, né? E a gente fala da dificuldade, das tendências, do olhar que ela precisa ter para aquele setor, o que outros setores influenciam, um setor que, às vezes, você acha que não tem nada a ver. Eu falo assim, eu sou dono de restaurante, mas eu preciso entender de moda, por conta do uniforme dos meus garçons, que tem que estar conectado com a minha proposta. De música, porque eu preciso ter uma música que crie... E agregue... É, porque eu tenho um storytelling, né? Eu, dentro do meu negócio, todo negócio tem um storytelling. Então, você precisa estar inserido dentro do contexto de decoração, de gastronomia, de moda, de música. E eu sou do setor de restaurante, mas eu preciso ter tecnologia, porque se você tiver um cardápio digital, você tem mais atenção do seu cliente, você gera uma melhor experiência. Então, esse é o objetivo do EmpreendeRio, é linkar os setores, e um ensinar e um aprender com o outro. Que bacana. E é um projeto tão grandioso, né? Mas eu imagino que não deva ser fácil realizar todo esse projeto. Como você conta com algumas pessoas que te ajudam? Como que você coloca o empreendimento para funcionar? Então, legal. Quanto, a gente precisa ter uma equipe, né? Na verdade, é o que eu falo, a gente não faz nada sozinho. Patrocínios? Também, também, mas assim, eu não crio nada, eu sempre faço uma conta de trás para frente. Assim, qual o meu custo, qual o meu menor custo para eu entregar uma excelente entrega. Estrutura. E aí eu faço uma conta de ticket médio, o quanto eu espero, porque assim, eu não gosto de depender de ninguém para nada. E aí, obviamente, que quando você cria um bom produto, aparecem patrocinadores, aparecem. Mas eu crio todos os meus projetos sem esperar nada de ninguém. Aquele projeto, ele tem que ser autossuficiente. Ele tem que se bancar sozinho e tem que me monetizar para que eu possa... Se garantindo na venda do ingresso. Na venda do ingresso, em venda de alguns espaços comerciais, mas não são grandes patrocínios. São alguns parceiros, mas principalmente venda de ingresso. Mas eu fiz assim, eu estou muito acostumado a fazer evento, eu fazia evento no Morro da Urca, um Réveillon, a gente criou o Réveillon do Morro da Urca para 2.500 pessoas. Então eu fiz seis anos no Réveillon, eu tinha um calendário de eventos. Então, assim, é uma coisa muito natural para mim, desenhar um evento e tirar ele do papel e botar ele para acontecer. E tem stander também no teu evento. Tem stander. Que um empreendedor, um empresário pode ir lá, pode alugar, pode colocar o seu material, as suas ideias. A gente tem rodadas de negócio. Pode divulgar o teu jornal. Isso, tem standers, tem rodadas de negócios, tem uma área exclusiva onde pessoas que querem pagar um valor um pouco maior, elas têm um network mais refinado, vamos chamar assim. Sim, sim, está bem na moda isso também, né? O evento é um grande network, né? As pessoas vão para aprenderem e também para se conectarem. Se conhecerem. É, então a gente criou, não é uma área VIP, mas é uma área onde você tem um network premium, né? Que são pessoas que realmente estão ali afim de fazer negócio. Para fazer negócios. Então a gente tem algumas formas de monetizar também dentro do evento. Qual que é a sensação no final de saber que tudo ali não se trata só de negócios? Ali você está mudando a vida das pessoas. É, eu acho que o propósito, né, Ilane? Eu vejo muito assim... Eu acho que a gente precisa entender qual o nosso propósito, o que a gente ama fazer para a gente ser feliz. E obviamente que a gente, dentro do nosso propósito e do nosso amor, a gente precisa entender o que o mercado precisa. Então, a vida de sonho, e não é uma vida fácil, uma vida de muito trabalho, mas é você entender qual o teu propósito, o que você ama fazer e o que o mercado precisa dentro desses dois movimentos. E aí você entrega. Então você ganha dinheiro e tem muito prazer, tem muito retorno, não só financeiro, mas de pessoal. E qual o seu maior desafio que você enfrentou aí na sua carreira, durante a sua carreira? Eita! Como empreendedor. Como empreendedor, é. Foram alguns, eu imagino. Foram muitos, eu falo... Todo empreendedor só... Eu costumo dizer... Ele, inclusive, posta vários... Vou até abrir uma aspas agora e te cortar. Eu te sigo no Instagram há muitos anos. E há um pouco tempo atrás, você botou um dia na porta do blá-blá, mostrando que faltou luz na rua. Faltou luz numa quinta-feira lotada. E a galera... Tu estava liberando os clientes sem pagar. Sim. Aí você olha como que é a vida do empresário. O que a gente vai fazer? Faltou a luz, não tem sistema, não tem como pagar a conta, olha o prejuízo na porta do empreendedor. Eu vou te falar, cara, se empreendedor no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez seja um pouco pior por conta das adversidades que a cidade ainda tem, que acentuam ainda mais a dificuldade do empreendedor, é um grande desafio, né? Porque você luta contra tudo e contra todos. São as leis que não são preparadas para te favorecer. A mentalidade da gestão pública não te acolhe, né? Mas não é acolher com carinho, é acolher entendendo a necessidade do gerador de emprego, né? O empreendedor, ele é um gerador de emprego. E a gente só consegue ter uma cidade com uma economia e com uma vida mais equilibrada e mais justa para todos se todo mundo tem emprego. Quando todo mundo está trabalhando, né? Entende? Então, assim, na verdade, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele é a melhor ferramenta de segurança pública. Porque quando você tem vagas de emprego e você capacita as pessoas... Eles não vão sair aí roubando, matando, assaltando... Você dá uma opção para ele, né? Assaltando. Você dá uma oportunidade. Você dá uma opção, você dá uma boa opção. Porque quando ele não tem opção, ele vai buscar o dinheiro na pior forma possível. Então, eu falo, a vida é sobre ganhar dinheiro de alguma forma. Então, todo mundo precisa ganhar dinheiro e todo mundo vai arrumar uma forma. E se você não criar um ecossistema que facilite desde a geração de empregos até uma capacitação profissional, as pessoas vão começar a buscar dinheiro da pior forma possível, que é o que acontece no Rio. Que é o desespero. Como que você vê o empreendedorismo no Brasil hoje? Então, eu acho que a gente... Eu sou muito otimista, mas ao mesmo tempo muito realista. As pessoas começaram a entender a necessidade do empreendedor. O empreendedor, e eu gosto nem mais de falar a palavra empresário, ele sempre foi muito criticado, muito colocado como explorador. E, na verdade, não é nada disso. Eu acho que o empreendedor, ele é um grande trabalhador, porque ele trabalha todos os dias. A gente trabalha até mais que CLT. Sim, e ele arrisca. Além disso, ele arrisca. Porque o risco, se eu montar um restaurante, é tudo meu. É tudo meu. Se der tudo errado, os meus colaboradores, que são grandes trabalhadores e fazem parte... Vão continuar, vão estar com seus direitos resguardados pela justiça. Não, eles mudam. Eles vão buscar um emprego em outro local. E eu, talvez, eu possa quebrar na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, eu acho que a gente precisa, assim... Não é tratar melhor o empreendedor, mas é entender a necessidade, entender que um depende do outro. E a gente precisa propagar. A gente precisa ter mais empreendedores do que mais CLT. Porque a gente consegue, com isso, aumentar o mercado de trabalho, aumentar a economia da cidade e gerar mais emprego. Mas para aquela pessoa que está começando agora, do nada, que eu te falei. Quero ver começar do zero. Começar com estrutura mole. Você acha que está melhorando ou piorando? Eu acho que está igual, Elayne. Eu acho que depende dele. Eu acho que as pessoas é que vão fazer a vida delas. Sabe, assim, você não pode esperar nada de ninguém. É o que eu te falei. Mas tu acha que tem oportunidade para todo mundo no mercado hoje? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Não tem oportunidade. Então, você vai ter que fazer a sua oportunidade. Quando eu faço as minhas palestras de empreendedorismo, eu estive num colégio estadual, eu falei para eles o seguinte. Uma turma de 16 anos, eu falei, olha, não tem vaga de emprego no mercado. Ou vocês entendem que vocês vão precisar fazer a sua forma de ganhar dinheiro dentro da sua virtude. Então, eu entendo o seguinte. O que você gosta, o que você ama. Então, eu sou artista. Eu sou um cara que gosta de pintar. Bacana. Então, você não vai trabalhar para ninguém. Você tem que entender o seguinte. De que forma que eu posso fazer o que eu amo, que é pintar... E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Ou seja, não é pintar quadro, é fazer grafite. O que o mercado quer? O mercado quer pessoas que pintem moto. Então, você vai lá e pinta moto. Ou seja, você exerce o que você ama baseado no que o mercado precisa. Então, isso que eu falei para eles. Então, olha as dores do mercado. Olha os setores. E olha de que forma que você pode agregar a tua qualidade para poder transformar. Eu falei para eles. O meu network era a minha grande joia. Eu tinha muita relação. Porque eu sou um cara comunicativo, um cara que trata todo mundo bem. Eu falei, cara, isso é um ativo. Essa é a minha joia. Então, como é que eu posso fazer para transformar esse meu ativo em grana? Uma das opções é festa. Que é considerada uma coisa de lazer, mas para mim era dinheiro. Então, eu trabalhava gerando lazer para as outras pessoas. Então, é isso que as pessoas devem buscar. João, como foi passar a pandemia? Para você que é um empreendedor, nós passamos muitas dificuldades para se reinventar. Nós como um todo, acho que o mundo inteiro, se reinventar. Como foi para você passar a pandemia? Porque você trabalhava com festas, restaurante e tudo mais. E aí, todo mundo nas suas casas? Sim. Como foi atravessar essa pandemia? Então, provavelmente, com certeza, talvez tenha sido o maior desafio. Principalmente o setor de alimentação fora do lar, que é o setor que eu sou empresário, empreendedor há 30 anos. A gente ficou privado de eu receber as pessoas em casa, nas nossas casas, nas empresas. Então, a gente precisou, ali, equalizar a quantidade de funcionários que você tem. O setor de alimentação fora do lar, uma informação bacana, é o setor que mais emprega por metro quadrado no mundo. Então, se você tem um restaurante de 50 metros quadrados, você emprega três vezes mais do que qualquer outro negócio que tenha um espaço de 50 metros quadrados. Pela diversidade de profissionais que você tem. Você vê o blá-blá, eu tenho uma casa de 100 metros que eu tenho quase 40 funcionários, para um turno. Se eu tiver dois turnos, são 80. Então, se você pegar uma loja de roupa, por exemplo, você vai ter dois atendentes, um carro maior. É, três funcionários, quatro. Então, assim, a gente tem uma carga trabalhista muito grande por conta da quantidade de colaboradores. O aluguel é muito caro, as despesas são muito caras e a gente trabalha com produtos perecíveis. Então, assim, é a soma de uma bomba atômica, né? É uma bomba ali só esperando. É isso, é isso. É uma granada sem pino. Então, foi uma granada sem pino. Para o setor, a pandemia não acabou, porque hoje o setor, ele ainda paga um preço muito caro por conta dos empréstimos que ele precisou. Que a gente teve que fazer. Teve que fazer para poder manter aquela estrutura toda inflada. E eu acho que vai durar ainda algum tempo para que, assim, volte a equalizar essa matemática. Mas também te tira da zona de conforto. Sim. Que não tem nada de conforto, mas te faz entender. Um novo olhar. Um novo olhar sem inventar. Eu gosto de ver tudo por um bom sentido, assim. Eu procuro ver sempre o lado positivo. Você tem duas formas. Isso na vida. O copo meio cheio, tu é daqueles que vê o copo sempre... Cara, o problema eu já sei. Eu quero a solução. Vamos tentar resolver. Eu falo o seguinte, o empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Então, não fica reclamando do problema, porque a sua energia que você vai botar para reclamar, você está perdendo de botar para resolver. Então, eu acho que a pandemia foi muito boa porque aproximou mais as pessoas, mostrou a necessidade dos empreendedores. Eles começaram a ser entendidos como necessários, porque não eram. Eram os vilões. Mostrou que muitas pessoas tiveram que se lançar ao empreendedorismo. E aí você explode o número de mulheres empreendedoras, porque elas também começam a cada vez mais ser líderes de família, chefes de família. Não tinham emprego ou perderam emprego. Precisavam monetizar para ajudar o marido ou, muitas vezes, ser marido para pagar a conta dos filhos. Então, muita gente se lançou para o mercado. E daí começou a entender o que eu aprendi com sete anos a vender revistinha. Muita gente, aos 30, 40, 50, precisou dar um jeito. E aí começaram a surgir novos empreendedores. Então, a gente teve um aquecimento muito grande do setor de empreendedorismo. E o meu objetivo, como um professor de empreendedorismo, é passar para as pessoas tudo o que eu aprendi na dor, para minimizar a dor das pessoas. É, porque se eu sei onde é que eu apanhei e como eu apanhei, eu vejo as pessoas repetindo alguns movimentos que eu fiz lá atrás, eu posso falar o seguinte, não vai ali que é a vida. Não vai, não vai. Então, eu acho que a vida é isso, a gente contribuindo com o que a gente pode. João, você que está sempre se atualizando presente nos maiores eventos do meio, conta para a gente quais são as tendências emergentes no empreendedorismo brasileiro que mais empolgam para o futuro. Vamos lá, tecnologia, eu acho que a tecnologia, ela veio mudar um pouco o mercado. E a tecnologia, engraçado, quando você fala tecnologia, você lembra assim de computador, né? Mas não é tecnologia, inovação. Igual você falou do cardápio digital, isso é maravilhoso. É isso, isso aqui é tecnologia. Isso é tecnologia pura, né? Você trabalhou na televisão e hoje você tem a sua televisão. Então, você tem muito mais conforto e talvez muito mais prazer, em fazer o que você fazia, que era comunicar com pessoas e entrevistar pessoas e participar de programas. Só que agora você tem o seu espaço, os seus convidados, o seu horário, a sua sócia. Não é verdade? Então, isso é tecnologia. Tu transmite o que tu quer. É isso. Então, você, na verdade, para de ser refém dos outros, né? E você começa a criar o seu próprio movimento. Então, eu acho que esse é o maior crescimento do mercado, é a tecnologia junto com a inovação. Eu acho que é o futuro aí do empreendedorismo, ele passa por aí. É, a tecnologia, ela está mudando os negócios, né? Eu acho que a gente está... Muitas pessoas ainda estão se aderindo a esse novo formato tecnológico. Aprendemos isso muito na pandemia também, principalmente, eu falo por mim, né? O judiciário, a gente teve que aprender a... Muitos advogados que talvez não mexiam no computador ou tudo mais, tiveram que aprender a fazer audiência online. Os magistrados antigos também. A gente teve que aprender a se conectar de uma outra forma, porque... Porque pegou aquela galera dos cinquentão, né? É, imagina, desembargador, 60 anos, tinha que fazer sessão online. É, e se você falar para... Então, assim, mudou para... Não, mudou... A tecnologia ajudou também. E mudou na marra, né? Não, mudou na marra, porque não mudaria. Meu pai de 65 anos não mexe no iPhone, pô. Então, e mudou na marra, porque ou o cara faz ou o cara faz, né? Então, assim, uma das coisas que se pode analisar é o seguinte. Eu acho que esses últimos 30 anos, talvez a gente tenha tido uma revolução tecnológica que você não teve na história do planeta, né? Quando a gente nasceu, eu, pelo menos. Vocês são mais nove. Não existia nem celular. Não tinha nada. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha... Não tinha nada. Não tinha nada. Então, assim, a gente não se imagina hoje... Sem essas ferramentas. Eu vou fazer 50 anos, né? Então, assim, a gente não se imagina... Parece que é da época do meu avô, não. Daqui a 10, 20 anos. É isso, assim, não tinha... Eu comprava jornal de papel. Não, eu falo isso. A minha filha de 3 anos pega o meu iPhone e fica só assim, no dedinho. A minha já aprendeu a ligar há 3 anos também. Ela liga e desliga. Ela tá ligando pra avó dela, daqui a pouco, tchau, vovó. E aperta no desligou e pronto, acabou a ligação. Quando ela tá vendo um desenho, uma pessoa me liga, ela bota pra cima. E quando ela bota pra cima, tu deleta a pessoa. É isso, é. Dá um toco, toco fone, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que esses últimos 30 anos, eles foram... E a tendência é cada vez mais acelerar, né? Então, assim, é um caminho sem volta, mas muito bom se você souber surfar essa onda, a seu favor. E conta um pouquinho agora do CEO como Blablá Champanheiria. Cara, eu sou um criador de marcas, né? Eu sou um apaixonado por criar novidades, né? O Empreende Rio, a Blablá. Eu já tive o Banana Jack, que era uma casa que tinha chope de banana, tinha hambúrgueres recheados. Eu já devo ter tido aí pelo menos umas 20 marcas de restaurante, de eventos, né? Durante a minha trajetória. E a Blablá é mais uma, né? Que é, assim, entender o que o mercado precisava naquele momento. A Blablá tem 11 anos. Ficou linda agora a Nova Casa. É, tá sempre se atualizando, então isso é uma coisa importante, porque o Blablá nasceu em 2012. Com um entendimento, ele nasce na Barra da Tijuca, onde eu entendi que as pessoas queriam uma proposta mais sofisticada de entretenimento. A Barra, ela tinha o mesmo perfil de casas que vendia chope, aperitivo e pagode. Então, você tinha muitas propostas desse formato e pra galera que queria tomar uma coisa mais sofisticada, um drink, uma música e tal, tinha que acabar saindo da Barra. Então, eu entendo de gastronomia, entendi a dor do mercado, criei a Blablá, que era uma casa onde eu peguei a champanhe como inspiração, pra ela já posicionar a minha proposta. Então, só com esse movimento de escolher um produto, eu já posicionava dizendo o seguinte, eu sou chique. Aqui tem champanhe, aqui não tem cerveja. Eu lembro que a gente conversou uns anos atrás, antes de você abrir a ginqueria. Sim. Que eu falei, pô, o João tá maluco, que abriu uma ginqueria aqui, tava lançando o gin. O gin, é. Mas é isso, depois virou febre. Então, você tem que estar antenado, cara, você tem que estar sempre na frente, entende? Então, assim, eu me provoco muito e eu faço, eu falo isso nas palestras, enfim, por onde eu vou, se provoque pra saber o que vai acontecer, entende? Não fica comemorando o que você já fez, sabe? Vamos pro próximo. Olha a tendência. Eu saio muito, outro dia eu fui num evento de uma galera de 20, 25 anos. Aí eu falo assim, pô, mas você vai nessa festa de perralhada? Eu falei, isso não é a festa de perralhada. Eu tô indo observar. Eu tô indo observar, cara. Já é o presente, não é futuro, não. Porque esses caras que vão ditar qual é a moda, qual é a roupa, como é que eles se comportam, o que que eles bebem, como é que eles bebem. Então, assim, quando você olha uma turma de 18 a 25 anos com um tipo de modos operantes, de perfil, você entende o seguinte, a roupa é essa, o estilo é esse, a bebida é essa, a música é essa, o horário do evento é esse, o preço do ingresso é esse. Porque, cara, esses caras já estão no mercado. Então, eu já preciso entender que se eu quiser fazer um produto pra eles agora ou pra uma turma daqui a pouco, eu já vou entender qual é a linha de raciocínio dessa turma. Então, assim, a gente precisa... Não, e o João vai mesmo nos eventos, né? Não, você tem que ir, você tem que ir em tudo, você tem que ir comer, você tem que ir na feira de São Cristóvão, você tem que ir no restaurante Chico, você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir na feira do... Enfim, na feira... Feira hype. Feira hype, tudo, cara, porque aquilo ali tudo são informações. E você tem que ir com um olhar provocativo, assim, eu digo, o que que eu tô observando? Você pode olhar uma mesa e observar uma mesa cheia de coisa e pode falar assim, nossa, tem uma caixa e o designer dessa caixa, ele tá comunicando tipos de cafés, sabe? Tem uma cafeteira aqui, a xícara não é pequena, é grande, porque é um bate-papo mais longo, ou seja, tudo tem um sentido. Então, você tem que entender quais são as tendências, entende? E você tem que estar sempre também buscando inovar, porque se você para no tempo, alguém te atropelha. E vamos falar um pouquinho sobre o Instituto. Como ele começou e qual é a sua missão? Vamos lá. A minha missão é, como eu falei, na verdade é ajudar as pessoas, né? Eu acho que assim, é cuidar das pessoas, né? Então, quando eu... Isso eu fui entender muito depois, né? Quando eu venho para a gastronomia, é uma forma de eu ganhar dinheiro, mas cuidando das pessoas, recebendo as pessoas, alimentando as pessoas, sabe? E o Instituto João Diniz, ele nasce na pandemia, quando a gente tem o maior índice de desemprego da história do país, a gente chega a 18%, e eu entendo que eu sou uma referência de empregar pessoas e uma referência de liderança. Então, eu peguei toda a minha liderança dentro do setor de contratantes e também eu tenho um link muito forte com os trabalhadores. Eu falei, cara, eu preciso linkar essas pessoas. Então, eu criei uma agência de empregos gratuita, chamada Emprego Já, que pessoas sem emprego entravam nesses grupos e eu ia para o mercado falando o seguinte, eu tenho aqui 10 mil pessoas sem emprego, me mandem vagas de emprego, porque eu vou colocar... Tem até um aplicativo, né? É, são grupos de WhatsApp que a gente criou um aplicativo e com isso eu conectava as pessoas, porque muita gente que quer emprego não sabe aonde procurar. Então, eu primeiro linkei. E num segundo momento eu entendi que a maioria dessas pessoas não conseguia ser absorvida por falta de qualificação profissional. E aí eu criei as escolas de qualificação profissional dentro do setor de alimentação fora do lar. Ou seja, aulas de garçom, garçonete, ajudante de bar, ajudante de cozinha... Desde a atendência até tudo. Ajudante de sushi, recepção, Excel e serviço avançado do vinho. Cursos rápidos, porque quem está em emprego precisa se empregar logo, não tem tempo de fazer um curso de serviço. Ou seja, eu preparo o cara, dou uma noção básica de currículo, de como ele deve se comportar numa entrevista de emprego, dos principais entendimentos que ele tem para ele operar dentro de um bar, dentro de uma cozinha, dentro de um sushi, dentro de um salão com atendimento. E aí eu certifico esse cara e linco ele com o mercado. E esse cara consegue ser contratado. Então, daí nasce o Instituto João Diniz. E que desdobra hoje, eu dou aulas para síndrome de Down, crianças, crianças não, jovens e adultos com síndrome de Down e conecto eles ao mercado. Hoje eu fui chamado pela Marinha do Brasil para também dar aula para marinheiros que se desligam da marinha e estavam perdidos, muitas vezes, sem o link com o mercado de trabalho. Então eu comecei a ser entendido como uma referência de empregar as pessoas, capacitar as pessoas para que as pessoas... E entregar elas no mercado de novo. Esse é o intuito do Instituto. Ah, que bacana. Além de tudo que nós falamos, ele também foi candidato a deputado federal. E apesar de não ter conquistado uma vaga no Legislativo, você saiu com 16 mil votos. Foi, foi. Conta para a gente um pouquinho essa experiência. Então, são a minha vida, né? Minha vida é uma vida diferente, fora da caixa, né? E eu entendi na pandemia... Eu sou fã dele, é muito verdadeiro. Obrigado, obrigado. Cara, foi assim, foi muito feliz esse movimento, porque eu acho que todos nós, a grande maioria da população, de uma forma muito errada, é muito preconceituosa com a política, né? Mas por que eu falo de forma errada? Porque o preconceito da gente afasta a gente. E quando a gente não entende a importância de escolher bons representantes, bons colaboradores, né? Porque o político, na verdade, é um funcionário da população. Quando a gente se coloca sem responsabilidade de entender o currículo daquela pessoa para poder contratar aquela pessoa com responsabilidade, a gente tem pessoas sem conhecimento técnico, sem idoneidade, fazendo a gestão do nosso maior bem, nossa maior empresa, que é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, ali eu entendi que eu sempre, esse meu preconceito que eu sempre tive com a forma de gestão, tava deixando a minha cidade solta, tava deixando o comando da minha cidade, da minha vida, da vida da minha família, dos meus negócios, dos meus colaboradores, de toda a sociedade solta. Então, falei, cara, eu preciso entrar nesse jogo. Fazer a diferença. Pra poder falar o que eu entendo como gestão, falar, fazer o que eu faço nas minhas empresas dentro do setor público, pra você ter entrega, né? Porque você, prefeito, deputado, são pessoas que fazem gestão. Eles são gestores de uma empresa. Então, são movimentos, obviamente, que tem... Peculiaridade, por causa das legislações. Mas o entendimento de entrega, de experiência é a mesma. Então, a gente precisa ter uma escolha melhor. E aí eu vim candidato pra entender esse movimento. Mas eu achei que como primeira... É, 16 mil votos, é. Existe um ROI, né? Na política existe um ROI, que é o custo-produto, né? Então, o investimento que eu tive na minha campanha foi muito baixo pro número de votos. Então, com isso você entende como você consegue conectar, né? Porque tem pessoas que investem uma fortuna numa campanha... Ai, você não sabe da onde veio, é. E aí você fala, o cara investiu X e teve tantos votos. Ou seja, quanto é que vale um voto? Isso é uma matemática, né? Então, na verdade, o meu voto foi um voto muito barato, que é um voto de opinião. Eu não compro voto. É um voto de pessoas que acreditam nas coisas que eu falo, que eu faço. Na sua trajetória, sim. É a trajetória. Eu acho que o currículo ele fala por si só, né? Muito. E aí desdobrou, assim, na minha entrada pro mundo da gestão, né? Porque eu sempre fui do setor de empreendedores. E aí eu entendo e estimulo cada vez mais pessoas normais, né? Que não são políticas de carreira, que tenham o que agregar, entrem pra esse movimento, pra que tenham mais participação dentro do setor de gestão pública, que não adianta a gente ter uma empresa ou fazer movimentos muito fortes e muito interessantes, mas se a nossa cidade ela não funciona. Sim, não acompanha. E você que mergulhou nesse mundo da política, você conseguiu aprender alguma coisa, estando do outro lado, que você vai poder fazer agora diferente numa próxima candidatura? Sem dúvida. Assim, a política é um negócio, né? É um negócio que eu digo, ele tem as suas características, né? Ele tem os seus desdobramentos, ele tem as suas nuances, né? Então, foi um movimento que eu fui entender se uma coisa é você tá dentro, outra coisa é você tá fora, né? Então, quando você vai montar um restaurante, quando você começa a entender o que é ser empresário, você começa a ver que... Muda algumas... Muda a ótica, muda, enfim. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte, eu sou um ser político por natureza, só que eu sempre fui um político apartidário. Eu faço política nas minhas casas, eu faço política com os meus clientes, com os meus colaboradores, enfim. Então, quando você tem esse perfil político, que política é conversa, entendimento, não é briga, né? Política é entendimento. Eu posso ter uma política dentro da minha empresa austera, uma política ditatorial, ou posso ter uma política inteligente de liderança. É só a forma que eu quero... Liderança compartilhada. Fazer a política dentro da minha empresa, com meus colaboradores e com meus clientes. Então, eu acho que a política, a gente precisa de pessoas com mais conversa e menos gritaria, sabe? Assim, a gente precisa... Menos partido e mais política. É, a gente não tá discutindo ego. Eu acho que, às vezes, ela toma um rumo um pouco perigoso, sabe? Você tem que tá ali pra resolver o problema das pessoas sem levar pro lado pessoal. É tudo ótico. Porque você pensa de um jeito, você pensa e eu penso do outro. Cara, vamos se entender, tá? Se não se entender também, não precisa, cara. Assim, você não precisa... Ferir o outro. Ferir a vida, a moral, a família do outro. Eu acho que é um caminho... É, tá assim. E dá um exemplo muito ruim, sabe? Porque o político, ele é um líder. Então, assim, as pessoas, elas estão sempre te observando. Então, por exemplo, se eu chegar no meu restaurante e eu começar a destratar os meus colaboradores ou os meus clientes, eu vou tá dando um sinal pra muitas pessoas que aquilo ali é o certo. E aí as pessoas vão repetir o meu movimento. Então, você tem que ter responsabilidade quando você é líder. Das suas ações. Quando você é pai de família, quando você é líder. Quando você é líder, independente da liderança, as pessoas estão te observando. E as pessoas repetem movimentos. Então, quando você tem liderança, você precisa ter responsabilidade pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você... Da forma que você age, porque as pessoas vão se inspirar pro bem ou pro mal. Positivo, positivamente ou negativamente. Sim, perfeito. Você vê, Hitler era um líder. Então, aquela liderança dele causou uma guerra. É. Porque as pessoas, muitas pessoas admiravam ele. Então, aquele movimento que ele fez por exercer uma liderança, você pode exercer uma liderança pro bem ou pro mal. Jesus era um líder. É, com certeza. Então, Jesus usou a liderança dele pro bem. Hitler pro mal. Ou seja, mas são dois líderes. Então, a gente precisa ter entendimento de liderança, da responsabilidade que é ter liderança. E quais são esses valores que você quer transferir, transmitir pros seus filhos no mundo dos negócios? Porque eles também estão no mundo dos negócios com você. É, eles são assim... Eu deixo eles muito à vontade, né? Eu acho que o filho, você não pode... O filho não é seu. Você prepara o filho pro mundo. Então, você tem que entender, assim, o que ele gosta pra ele ter a qualidade de vida, ser feliz, né? Então, a Joana, que é a minha filha mais velha, eu entendi que ela sempre gostou de negócios, de empreender. Ela começou vendendo doces no colégio com 16 anos. E por uma questão totalmente... Assim como eu fui vender revistinha com sete, ela foi vender doces, palha italiana. Ela preparava, levava pro colégio, vendia. Não por uma necessidade, né? Eu também não vendia revistinha, assim... Eu nunca passei fome pra vender revistinha. Então, eu tinha uma situação relativamente confortável. Eu era um cara de classe média. Mas eu queria o meu dinheiro. Então, eu entendi quando a Joana foi vender a palha italiana dela também que ela queria o dinheiro, a liberdade. Ela queria se testar. E a coisa começou a dar certo e ela montou uma empresinha de lojas, de doces, de brownies, enfim. E aí vai desdobrando, né? Você vai aprendendo. E muitas vezes você usa aquilo que você aprendeu lá atrás, sei lá, 30 anos depois, sabe? A minha campanha política, eu fiz ela baseada na minha divulgação de eventos. Entende? Eu fazia eventos de 18 a 30 e eu entendia como é que eu conectava com as pessoas. E eu fui usar isso quase 50 anos depois, 20 anos depois, pra poder conectar pessoas. Então, são movimentos que eu incentivo muito eles fazendo o que eles gostam, mas eles estão indo pra um caminho um pouco parecido com o meu. E, João, agora curiosidade. Como você mantém um equilíbrio saudável entre a sua vida pessoal e profissional? Então, não existe pessoal e profissional. Não é uma vida só. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que, por exemplo, se eu não for feliz na minha vida pessoal, provavelmente eu não vou ter um bom desempenho profissional. Entende? Então, assim, existem momentos, obviamente, que a gente às vezes sofre num momento. Uma separação. Obviamente que uma separação você não escolhe, ela acontece, né? E você tem que tentar se equilibrar pra ela não te atrapalhar no seu profissional. Porque é uma coisa só. Não tem o João profissional e o João... Pai. Não tem. Eu sou uma pessoa só. Eu sou uma unidade. Então, eu tenho que tentar manter um equilíbrio dentro da quantidade de horas que eu trabalho pra poder não privar eu dar atenção pra minha família, pros meus amigos. Mas eu também não posso dar muita atenção pra eles, senão minhas empresas não andam. Então, é o equilíbrio. Tem que tentar equilibrar. É o equilíbrio. Você tem que ter, por exemplo, vamos falar de exercício físico. Fala assim, pô, João, você malha todo dia? Eu malho porque a dopamina que eu recebo quando eu tô malhando... Te faz bem. Ela me faz trabalhar melhor. Ela me faz ter mais energia pra poder fazer mais coisas. Sabe? Então, assim, é o que eu falo. Te motiva mais. Cara, se eu não malho, ah, eu gosto de malhar, eu aprendi a gostar. Entendeu? Eu acho que assim, ninguém, ah, eu amo malhar. É importante, é saudável, cria-se um hábito. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa larga o corpo, e não é uma cultura ao corpo, não. É uma cultura à saúde. Se você não tá com uma saúde, você não vai performar bem, cara. Não adianta, não vai, cara. Porque aquilo ali, você, não é nem pela parte psicológica, mas até a física. Você não vai ter disposição física, sabe? E quais são as suas paixões, as suas motivações? Eita. É, encantar as pessoas. Eu amo encantar as pessoas, assim, encantar, sabe, assim, gerar uma... Ver esse sorriso, sabe, assim. Eu gosto, falo assim, pô, cara, que experiência bacana, sabe? Conseguir fazer uma troca. Quando você cuida de alguém, quando você monta um negócio, quando o cara entra no seu restaurante, eu falo assim, pô, que lugar legal, cara, sabe? Eu falo assim, pô, é o que o americano chama de uau, né? Ele fala, uau, sabe? Então, quando eu dou uma palestra, quando eu converso com um amigo, quando eu saio pra jantar com os meus filhos, eu gosto de criar boas experiências, né? Independente do setor. Eu gosto de... Eu acho que eu busco ser um encantador de pessoas, né? Pra gente poder sempre estar proporcionando coisas boas pras pessoas, né? Você teve algum mentor ou mentora que influenciou na sua carreira? Cara, Elaine, não tenho. Cara, eu não tenho ídolo, sabe, assim. Eu tenho pessoas, obviamente, que eu admiro, que eu escuto, né, assim. Mas eu não tenho, fala assim, ai, cara, eu me inspiro naquilo. Porque, assim, eu me inspiro muito em Jesus, sabe, assim. E sem... Você é bem religioso? Eu tenho muita fé, sabe? Eu sou muito religioso com a fé. Eu acho que a religião, quando ela é colocada em caixas, eu acho que, nada contra, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua escolha. Mas eu acho que, no fundo, quando você entende que religião é amor ao próximo, o caminho pra... Fazer o bem. Independente do nome que você vai dar, independente do nome do seu Deus, independente dos cultos que você faz, eu acho que você tem que ter um bem comum, que é fazer amor ao próximo. Então, a religião é o amor, né? E o nome que você vai dar pro seu Deus... Aí é com você. É muito particular. Como você vai se conectar com o seu Deus, como você vai fazer as suas orações. Eu acho que isso não cabe a ninguém decidir. Não cabe a ninguém julgar. Mas eu acho que o que eu observo é o seguinte. Qual é o intuito daquela pessoa? Porque tem pessoas que se dizem muito religiosas e, na prática, são pessoas... Cheio de ódio no coração. Exatamente. Então, que não estão preocupadas em propagar o... Cheio de crença, deslimitando. Então, cara, assim, eu sou muito mais pela atitude do que pela palavra. Você vai me provar quem você é fazendo, não falando. Então... Ou não frequentando igrejas. Sim, cara, assim, você pode se conectar com Deus na praia. Pode ser. Se você se conectar com Deus na serra, na praia, no mar, quando você se isola, dentro de uma igreja, dentro... Enfim. Cara, isso aí é só um problema seu. É só um problema que eu digo. É só uma escolha sua. Isso pouco importa pra todo mundo. Entende? Agora, as suas atitudes, como você vai tratar o próximo, como você vai ajudar as pessoas. Eu acho que a vida é sobre ajudar. Você precisa entender que você... Qual o teu propósito aqui? Você veio fazer o que aqui? O que que você vai deixar? Isso foi o que eu mais aprendi com o meu ex-marido. O seu legado, né? Qual o seu legado? É isso aí. Eu falava que ele tinha uma coisa de muito ruim, que ele falava que era ateu. Mas ele falava, Vila, eu sou ateu, mas eu só faço o bem. Eu opero cachorros, gente que não pode pagar, eu ajudo fulano, ajudo fulano. Então avisa pra ele que ele não é ateu, cara. Isso não é ser ateu. Porque eu... Ele diz que é ateu porque ele não reza, não fala de Deus. Mas não precisa, ele não é ateu nas atitudes. É. O que... Você é religioso nas suas atitudes. Então pronto, então ele não é ateu. Assim, entre aspas, né? É porque como ele não se coloca dentro de uma caixa, ele se sente ateu. É, se sente todo. Mas quando você fala que a religião é o amor, ele não é ateu. A religião dele é o amor. Ele faz o bem pros outros. Entende? Quando ele começa e fala, Pô, a pessoa lá, vocês estão louvando uma... Mas a gente não louva o padre. Calma. Nem o pastor, nem nada. Elaine, não acredito nisso. Nem me leva. Perfeito. Mas ele faz o bem, cara. Então a religião dele... É o amor. É a mais importante. Que é. Só não tem nome. Cuidar das pessoas. Agora, ele pode criar um nome e pode chamar de ateu. Agora, tem ateu que é do bem, que faz o amor. Então, no fundo, é mais uma caixa, porque ele não se sente dentro das outras caixas. Sim, ele não consegue se encaixar numa religião específica. Então, eu sou neutro. Mas então, quando você entende que é o amor e você promove o amor e promove o bem, a tua religião está aí. Dá o nome que você quiser. E, João, nessa longa trajetória do empreendedorismo, de todos os seus negócios, já teve alguma... Muito provável, né? Algum momento desafiador, um momento que você... Um fracasso. É, um fracasso que você possa compartilhar. Muitos. Eu dei muito mais errado do que eu dei certo. Para que as pessoas já lê. Eu dei muito mais errado do que eu dei certo. Só que eu sou uma pessoa extremamente insistente. Ou seja, eu falei uma vez num podcast, vou repetir. Eu já dei errado muitas vezes, mas eu nunca quebrei. Porque você só quebra quando você desiste. Então, faz parte do aprendizado dar errado. Falhar. O João, de hoje, é o João fruto de tudo o que ele fez de muito errado. De muito errado, que eu digo, dos insucessos que eu tive. E dos sucessos que eu tive. Eu cheguei onde eu cheguei por conta da minha trajetória. E eu errei muito mais. Eu tive muito mais fracassos do que vitórias. Mas a vitória, ela é... Ela é você estar aonde você está. Mesmo que eu... Assim, eu já tive muitos restaurantes que não deram certo. Agora, eu entendi porque não deu certo. Atravesei a rua e montei outro. Eu não fiquei me lamentando, colocando... Ficou chorando. Ai, tive que fechar. Acabou minha vida. Não, vamos embora. Acelera, cara. Você não tem tempo a perder. Entendeu? E você tem que entender que nada é eterno, cara. Sabe? Nada é eterno. Você não vai montar um restaurante hoje que ele vai estar aberto daqui a 100 anos. Dificilmente. Então, assim, você vai precisar. E quando ele não der certo, você entende o seguinte. Pô, o que eu errei? Pô, não enxerguei. O negócio estava na minha cara. Uma relação também não é eterna. Pode até ser, mas... Ela tem que ser eterna enquanto ela for boa. Boa. Saudável. É isso. Então, assim, a gente fica... Que seja eterna enquanto dure esse amor. Eu estou respondendo, cara. Eu errei muito. Errei muito. Errei. Vou errar. Continuar errando muito. Mas aprendendo com os erros, sabe? Eu acho que o bacana é esse. Isso é o mais importante, é. É aprender com os erros. Eu sou dessa linha aí também. Vamos para o próximo. Tem alguma lição ou tradição que você aprendeu na família que você leva isso? Ou não? João é João mesmo. Não, eu tenho, eu tenho. Que a família se defende, sabe? Teu pai te passou alguma coisa? É. Não, minha mãe. Minha mãe, ela tinha uma coisa de pátria, sabe? A família é uma pátria. Você tem que se defender, sabe? Ela falava assim, cara, você pode brigar com teu irmão, mas o teu irmão é teu irmão, brother. Você tem que cuidar dele. Eu vou morrer e vocês vão seguir juntos, sabe? Vocês têm que ser. Vocês não precisam. Eu sou muito diferente dos meus irmãos. Muito diferente. Você tem quantos irmãos? Eu sou muito diferente dos meus irmãos, mas a gente tem um carinho muito grande. Você não precisa ter sinergia. Talvez os meus irmãos não fossem meus amigos, se eles não fossem meus irmãos, porque eles são pessoas que têm características, têm gostos diferentes, né? Mas são meus irmãos, cara. A gente precisa ter esse acolhimento, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um olhar. E não só para a família de sangue, não, cara. É para as pessoas que precisam, entende? Então, é o que eu aprendi isso com a minha mãe, assim. Cara, cuida da tua família. E a tua família, de novo, não é sangue. É quem está próximo de você. É quem precisa do teu carinho. Porque quando você estiver no hospital, são eles que vão estar do teu carinho. É isso. É aquele cara fiel, sabe? É a lealdade. Eu gosto muito da palavra lealdade. Você tem que ser leal. Ó, já que estamos em dezembro, então a gente pode comentar disso agora. Conta um pouquinho agora, João, como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora é oficial, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. É, eu acho que é tudo construção, sabe? Eu entendi que eu tenho um perfil, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de gestão e eu quero, na verdade, entregar isso para a nossa maior empresa, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? De uma forma muito profissional, eu acho que a política é feita cada vez mais... Seriedade. É, ela precisa de seriedade, ela precisa ter pessoas sérias. E acredito muito nisso também, uma mente jovem, um cara que já está no mercado aí, ralando desde pequeno. Eu acho que a gente precisa mudar movimentos que não dão certo, sabe, Elane? Assim, a política, assim, a forma com que a política, ela vem atuando no país e principalmente no Rio, ela é a prova viva que ela não deu certo. Entende? Eu analiso muito, assim, tudo bem, você vai ser o gestor do meu restaurante, eu vou te dar aí três anos para fazer a gestão. Daqui a três anos eu vou entrar e vou analisar número, vou analisar a expectativa, experiência do cliente e eu vou dizer se você é um bom gestor ou não. E o que acontece na política hoje em dia, assim, a pessoa não sabe nem gerir a sua casa. E, de repente, faz a gestão na cidade. Eu escrevi hoje o seguinte, você ser político não te qualifica como gestor. Você só teve voto. Entende? Você ser um político, você precisa de voto. Tudo bem, você teve um milhão de votos. Tá. Isso não quer dizer que você é um gestor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Então, é isso que as pessoas precisam começar a entender, que se você for uma pessoa popular, não te qualifica para ser um bom gestor. Se você botar um blogueiro dentro do meu restaurante, ele vai quebrar meu restaurante. E ele vai ser ótimo como blogueiro. Mas é isso que eu fico indignada aqui, que é a fulana que canta um funk e ganha como vereadora, outro que é... É, mas é porque... Estão preocupados com fama, não? Mas sabe por quê? Não, a culpa é de quem vota, Elaine. A culpa é de quem escolhe. Eu digo o seguinte, nenhum político chegou ali e tomou aquela cadeira de assalto. Alguém botou ele ali. Alguém colocou ele lá. Então, assim, a responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade. Cara, depois que aquela pessoa foi contratada por você, se eu contratar um gerente que me rouba, eu não vou falar, pô, mas ele me roubou, a culpa é minha que eu não conferi, que eu não fiz uma boa seleção. Tu que contratou mal. É claro, cara, a culpa é de todo... Cara, a culpa é de quem... É sempre nós. Para de culpar. Ah, porque os políticos... Porque o fulano fez. Bicho, alguém botou o cara sentado ali. Ah, você botou nele porque ele é legal, porque ele é bonito. Porque ele é famoso. Você não entendeu o que esse cara entregou, entendeu? Você não puxou o currículo desse cara. Você foi na onda. Você foi na onda. Ah, porque o cara comunica bem. Bacana, é importante você se comunicar bem. Mas você tem que saber o seguinte, tem sete juntos que se comunica bem pra caramba. São os principais, né? Entende? Então você tem que falar o seguinte, cara, esse cara é um comunicador ou ele é um gestor? Se você botar um ator que é um grande comunicador, ele não... Ele necessariamente não vai ser um bom gestor. Ele só é um bom comunicador. E as pessoas, elas se enfeitiçam. Então, assim, a gente tem que fazer uma política menos passional e mais racional. É racional. Escolha de colaborador é racional. Eu não contrato ninguém pra trabalhar na minha empresa, porque ele é legal, ele é meu amigo. Eu contrato porque ele vai me entregar, porque a minha empresa precisa de entrega pra gente ter remuneração e experiência. Então, a política é a mesma coisa. Quando a população entender que o Rio de Janeiro é uma empresa que pertence a essas pessoas e que elas vão pagar o salário de quem tá sentado ali pra fazer gestão, acabou a paixão. Paixão é no futebol. Ah, eu sou fã do Zico, do não sei quem. Bacana. Ali você pode ser apaixonado, porque aquilo ali, se o Flamengo for campeão, o Fluminense for campeão, na prática não muda nada na tua vida. Você vai ficar mais feliz ou mais triste, mas não vai, não muda a tua vida. Agora. Uma péssima gestão pública vai mudar a tua vida. Arrebenta a cidade, arremata a tua família, arrebenta o turismo, arrebenta o emprego. Então, assim, é muito perigoso. A gente tem que falar de política de forma racional e não passional. É. E vamos descontrair um pouquinho? Vamos embora. Vamos? Vamos pra um quadro intimidade? Eita! João, você acredita que é possível manter a chama da paixão e a intimidade do casal, mesmo ao longo dos anos? Acredito. Inovação. Vamos falar de negócio? Inovação. Eu falava isso pra mim. Inovação. É igual restaurante. Eu tenho um blá blá 11 anos. Se eu não inovasse, eu já teria quebrado. Por quê? Porque eu parei de encantar o meu cliente. A mesma coisa na relação. Maridos, encantar sempre. É isso. Você precisa encantar, cara. E aí você precisa entender também que as fases das pessoas mudam, que as idades mudam. Ou seja, você começou a namorar com 25 anos. Tá casado há 20 anos. Ou seja, com 45, você não vai fazer o que você fazia com 25. Então, se você continuar saindo pro mesmo lugar, beijando da mesma forma, fazendo amor da mesma... Se comportando... Pô, bicho. Aí o cara vai olhar e vai falar, perdeu a conexão. Então, assim, você tem que estar sempre... É igual planta. Você tem que estar sempre regando. E você tem que estar interessado em causar uma boa experiência. Quando você também para de se interessar, aí é o começo do fim. Entendeu? É o começo do fim. Uma frase ótima. Tá interessado, isso é verdade. Na hora H, você gosta de dominar ou ser dominado? Dominar sempre. É. E, João, vamos ver se ele vai falar a verdade, hein? Você já broxou? Cara, não. Broxar, não. Mas eu já tive ali, nervoso. Né? Tem, assim... Sim. É, você é mais novo, né, cara? Tem situações que você tá inseguro e tal. Mas aí tu dá aquela respirada e tal. Tem algumas técnicas aí. Mas o dever de casa foi feito, amém. Mas, assim... É, tem momentos que... É igual o negócio. Quando você abre o negócio, o negócio começa a rodar no vermelho, mas depois... Depois engata e vai. Fecha bem. Então, assim... Você já usou, usa algum remedinho para melhorar a performance na hora H? Não, Elane. Eu vou te falar, cara. Assim... Só para experimentar, né? Não, não tem problema nenhum, cara. Assim, eu acho que quem usa, cara, assim... Assim, se você tiver, sei lá... Eu não sei se mais para frente, talvez eu use. Eu não tenho nada contra quem usa, não. Mas eu acho que não... Sei lá. Eu não tenho vontade de usar, não. Eu não preciso, né? Assim... Não é que eu sou o campeão do mundo, não. Mas eu acho que eu faço o dever de casa bem feito ali. Mas na hora que eu precisar, eu tomo. Isso é o menor problema. É. E, João, você acredita que fantasiar e explorar... Essas fantasias sexuais é importante para manter essa chama do casal ativa, viva, sempre? Ele pode falar isso, porque o João hoje é divorciado e foi casado há quantos anos? Eu fui casado há 26 anos. 26 anos. É, 26 anos. Eu acho que, cara, tudo vale, cara. Se o casal tem tesão, casar homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, pouco me importa. Se o casal gosta da vibe, porra, faça. Tudo... Quando tem consenso e consentimento... Sim, sim. Quando for consenso. Pô, cara, vai para o estouro. Pô, tem mais é o que fazer mesmo. Bota uma peruca, bota uma roupa, faz uma fantasia, conta uma história. Pô, meu irmão, vai ser feliz, cara. É, isso aí. Amigo, quero te presentear com o Rodízio do Barra Gril. Ei! A churrascaria do Rio de Janeiro. Adoro, adoro. Barra Gril, maravilhoso. Manda um abraço ao nosso amigo Giva. Giva, sempre o campeão do mundo, Giva. É, uma delícia. É, um grupo fortíssimo. Parabéns a eles. São grandes guerreiros, grandes trabalhadores. Estão há anos também no mercado. Pô, faixa preta, cara. O Barra Gril aí está entre as melhores casas, se não a melhor casa de carne e atendimento do Rio de Janeiro. É isso aí. João, e obrigada pelo carinho por ter vindo aqui. Adorei, muito bom, João. Somos amigos de muitos anos. Muito obrigada. Foi um prazer, adorei. Parabéns. Ficou muito legal. Parabéns pelo projeto, vocês estão arrebentando. Obrigada. Estou na torcida aí. Você sabe que eu não falo não, mas você sempre teve meu voto. Eu sou admiradora mesmo do João, pela atitude como homem, como pai, como amigo, comportamento em noite. Eu reparo demais também. Obrigado, obrigado. Obrigado, fico muito feliz. Obrigada pelo carinho. E adorei, estou à disposição, quando quiserem, estou só a chamar que eu venho. Isso aí, obrigada, tá? Lembrando que na próxima quinta-feira tem episódio novo lá no nosso canal. Assine, ative o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima. Tchau.